Foi revelado a nova atualização do restaurante do Clux, em sua conta oficial do X, o Roblox do Clux falou que vai vir novos poderes, e eu acredito que um dos poderes seja essa bomba aí de fumaça, e também novos conhecimentos e lugares secretos. Será que vai vir novos personagens também? Eu vou me transformar no zelador aqui no restaurante do Clux, e olha só, agora eu tenho três chaves. Será que me transformando no zelador, eu vou conseguir entrar nessas portas secretas e ir pra um lugar diferente? E também eu vou sair aqui do mapa do restaurante do Clux, porque olha só, tá totalmente lacrada essa área, e eu vou fazer o bug do emote, e vou mostrar toda a área aqui de fora do restaurante. E também vou mostrar pra vocês o endereço oficial do restaurante do Clux. Será que existe o restaurante do Clux na vida real? Porque eu encontrei esse endereço, e também eu vou ir até o final do mapa, porque eu acho que aqui tem algo misterioso. Será que eu consigo ver a verdadeira forma do Balpite caindo aqui nessa área? Porque olha só, será que ele vai aparecer? Vamos ver. Bom, estou do lado de fora do restaurante do Clux, e olha só galera, já coloquei a minha roupa de zelador, isso mesmo. Agora eu sou o zelador do Clux, e tem três chaves aqui, comigo. Será que essas chaves vão revelar realmente algo dentro do restaurante? Porque agora eu trabalho no restaurante do Clux, né? E galera, é o seguinte, antes de eu mostrar pra vocês tudo da atualização aí que vai vir, né? Eu vou sair aqui fora dessa área, porque tá trancado, realmente passaram a corrente aqui, pra ninguém sair desse local. Realmente o restaurante do Clux é um grande mistério. O restaurante do meio do nada, né? No meio do deserto, galera. E tem até a placa aqui do Clux, o frango fazendo assim. E parece muito, ó, com o McDonald's, galera. É isso mesmo. Por quê? Porque tem aqui, ó, o drive-thru, onde você passa com o carro, né? E retira o seu lanche do McDonald's. Mas no caso aqui, você retira o seu balde de frango, ó. Tem o Big Cluck, que é o balde grandão de 32 dólares, o médio e o pequenininho de 7 dólares. E também tem aqui as bebidas, né, galera? Que é o Cluck Cola, Jackson, ó. Muitas coisas. E lembra muito o McDonald's. Será que tem um restaurante do Clux na vida real? Será, galera? Pode ser que sim, hein? Beleza, então vamos lá. Vamos sair desse local primeiro. Porque eu quero explorar essa área de fora aqui. Porque eu não fiz isso ainda com vocês. Então, eu quero ver o que tem aqui. Depois a gente volta lá para o restaurante. Porque parece que dá pra ver o Ball Pitch. Aquele monstro da piscina de bolinha, galera. Lá na área de baixo. Ó, parece que tem um inscrito aqui, o Luke, ó. Um salve para o Luke. E tá aqui, ó. Ele tá com a roupa do... Do sapo aqui, ó. O Rufus. E ele não tá entendendo nada, galera. Porque eu acabei de sair do restaurante. Tchau, Luke. Adeus. Fique aí no restaurante, cara. Eu vou embora desse lugar. Porque esse lugar aqui é bem suspeito, cara. Tá todo mundo preso, ó lá. Eles não conseguem sair. Manda um oi aí, rapidão. Um oi, Luke, ó. Um oi pro Luke e pro F1. E vou aproveitar também pra mandar já um oi aí, ó. Um salve, né. Para três inscritos. Que é a Isabelle, filha da Elaine. O Arthur Teixeira. E o Henry, filho da Janaína. Se você quer salve, deixa o like. Se inscreve aí. E já manda aí no meu Instagram. LipBlox com 2x. O salve que eu mando no próximo vídeo, tá bom? Desculpa aí se eu não mandei seu salve. É porque eu preciso pegar os salves, né. Anotar tudo direitinho pra mandar nos próximos vídeos. Tá bom, galera? Olha só o que eu ganhei. Eu ganhei uma nova emoção. Isso mesmo. Parece que é o cortador de pena, galera. Essa emoção tá muito legal, hein. Beleza, vamos lá. Deixa eu já reivindicar aqui meus presentes. Um, dois, três, quatro, cinco. Bastante, hein. Vou precisar dele, né. Porque eu vou ter que voltar lá para o restaurante. E, galera, é o seguinte, ó. Aqui fora do restaurante tem bastante montanhas, né. Estamos no meio do deserto, no meio do nada. E olha só o que eu encontrei aqui. Isso mesmo. Tem uma placa aqui muito suspeita. E parece que essa placa é o endereço do Clux na vida real. Olha só. West Interstate, Texas. Número 2, West 83. Vamos pesquisar isso aqui rapidão. Para depois a gente ir lá no final e voltar para o restaurante. Para mim falar da atualização. Para ver se realmente eu quero tirar essa dúvida. Se esse restaurante existe. Entrei aqui no Google Maps. Vamos lá. Vamos tirar essa dúvida juntos. Porque eu quero ver se realmente existe esse restaurante do Clux. Ó. Interstate West 2, 83. Galera, vamos lá. Parece que o Google Maps não encontrou Interstate West 2, 83. Tá, então vamos abreviar aqui. Vamos colocar I, West, 2, 83. Também não. Vamos colocar I, I2. Ó, galera. Parece que I2, que é Interstate 2 de Texas. Parece que localizou um lugar aqui. Vamos ver. E parece que tem um restaurante aqui do lado. Será que é o restaurante do Clux? Eu não sei. Parece que não, hein. Eu não estou vendo nenhum restaurante do Clux, galera. Olha só. Tem um shopping, parece, ali, ó. Vamos mais um pouquinho aqui. É, parece que tem um shopping. Deixa eu ver mais para frente. Mas não tem nenhum... Ó, tem um posto de gasolina. Mas eu acho que o restaurante do Clux... Não tenho certeza, galera. Mas parece que ele não existe na vida real. Porque eu não estou localizando. Ó, tem até o McDonald's ali do outro lado. Tá vendo, ó? Mas não leu aqui não, galera. Texas. Vamos ver aqui de novo. Vou jogar aqui de novo. A localização. Olha lá. Interstate 2. Ó, encontrou aqui um negócio de frango. Olha só. Parece que é frango isso aqui, né? Mas o restaurante do Clux... Ah, galera. Aqui a placa, ó. Nossa, eu saí. Tinha uma placa ali igualzinho. Bem parecida. Aqui, ó. West Interstate 2 83. Achei, galera. Interstate Texas 2. West 83. É aqui, ó. Mas parece que tem um lava rápido aqui. Cadê o restaurante do Clux? Clux? Era pra ser aqui. Ó, se a placa tá aqui... Era pra ser... É igualzinho a placa, galera. É igualzinho o mesmo número. Era pra estar aqui, né? Só que o restaurante do Clux fica num deserto. E aqui, ó. Tem muitas coisas. Como conveniência. Né? Um posto de gasolina. Um McDonald's. É, galera. Tem até aqui, ó. Uma pasta... Deixa eu ver do outro lado da rua. Vamos lá do outro lado da rua. Pra ver se a gente encontra o restaurante do Clux. Não, ó. Freedom. O banco. Ah, aqui parece que é um banco. Galera. Não tem o restaurante do Clux aqui. A placa realmente é aquela. Mas... É... O restaurante do Clux, pelo menos aqui, eu não encontrei. Ó, vocês podem ver que essa é a placa. Exatamente igualzinha, galera. Igualzinha. Agora vamos continuar aqui. Porque, olha só. Eu quero ir até lá o final do mapa aqui do deserto. Pena que eu não encontrei o restaurante do Clux na vida real, galera. Porque vocês viram que lá tem bastante coisas na cidade, né? Conveniência. E aqui é literalmente um deserto. Então, eu não sei se realmente o restaurante do Clux existe na vida real. Eu vou chegar ali no topo. Porque eu quero ver o que tem ali naquela área. Tem umas montanhas. Mas eu acredito que nessas montanhas não tem nada de secreto, né? A única coisa secreta aqui é aquela placa falando do endereço ali, né? Que eu mostrei pra vocês. E, galera, é o seguinte, ó. Assim que eu cair aqui embaixo, vamos ver o que tem nessa área. Ó, realmente tem alguma coisa aqui. Meio diferente, hein? Eu nunca tinha vindo nessa área. Nunca tinha saído, na verdade, ali do local do restaurante. Mas parece que não tem nada de mais aqui nessa parte, ó. Tá vendo? É só um lugar vazio e somente deserto, né? É, galera. Realmente não tem nada. Então, é o seguinte. Vamos lá para o restaurante do Clux. Porque eu já explorei essa área aqui. Na montanha eu não vou explorar porque não tem nada de mais. Eu tenho certeza que não vai ter, né? Vamos lá para o restaurante, porque eu quero mostrar pra vocês a nova atualização. E vamos ver se eu vou conseguir ver o Ball Peach, né? Beleza. Agora que eu estou no restaurante do Clux com minha roupa de zelador. Antes de testar também as chaves, né? Ali nas portas fechadas. Olha só, galera. O Twitter oficial, que agora é o X, né? O Roblox do Clux. Publicou isso aqui, ó. Nossas atualizações de um mês serão lançadas em 30 de agosto. Então, quer dizer que vai ser na sexta-feira. Ou no sábado. É um nesses dois dias, mas aqui está falando que é dia 30 agora. Na sexta-feira, né? Dois novos poderes. E a gente já tem aqui alguns poderes, né? Como esse aqui, ó. O brinquedo que a gente joga e distrai o mascote, né? A gente joga aqui e o mascote é atraído para cá. E também a gente tem um óculos 3D. Que a gente consegue ver através das paredes. E tem a clã que cola que a gente fica bem rápido. Olha isso, ó. Então, vai vir dois novos poderes. E um desses novos poderes, eu acho que é isso aí que vocês estão vendo. Que o Jackson está com essa bomba aí, galera, de fumaça. Eu acho que a gente vai ter essa bomba aí de fumaça para atrapalhar os mascotes, hein? Agora a outra, eu já não sei, beleza? E ele está falando também aí, ó. Dois novos tipos de revives, né? A gente tem o revive normal, que é esse aqui, ó. Eu tenho três. Quando a gente morre, a gente consegue reviver. Então, vai ter novos tipos de revives e também toneladas de conhecimento oculto. Que seria os segredos que tem aqui no jogo. Tem bastante, então, provavelmente vai ter novos segredos, galera. E quatro novos passes do jogo. E uma opção premium, né? VIP e uma loja de interface de usuário de armário totalmente novas. E não está falando nada de um final novo, galera. E o que vocês acham disso? Será que vai ter o final? Porque eles não estão falando nada do final novo. Estranho, né? Eu espero que tenha o final novo, dia 30, né? Mas vocês sabem que vai vir bastante coisas aí. Em referente a poderes, né? Vai vir dois novos poderes, igual eu falei. E é o seguinte. Agora, vamos agora dar essa atualização. Mas agora eu vou ver o que acontece se eu tentar abrir as portas com o personagem aqui, né? Que agora eu sou o funcionário zelador. Em duas portas ali, já vou testar nela, galera. Vamos lá. Vamos ver. Será que abre? Galera, não abre. Mesmo se você estiver com a roupa do zelador, você não vai conseguir entrar. A não ser que você tenha o bug de emote, né? Que aí você consegue entrar, ó. E não tem nada no banheiro, ó. Vocês podem ver que não tem nada. Então, já tirei a dúvida de vocês aí. Referente à roupa do zelador, né? Até eu que tinha dúvida. Porque eu nunca tinha pego essa roupa. E, ó... Realmente tem três chaves aqui, galera. Pera aí. Tem mais portas aqui. Vamos abrir. Vamos tentar abrir, né? Tem uma porta aqui, ó. Bem nessa área da lanchonete, ó. E ela fica aqui, ó. Será que eu consigo abrir? Não, galera. Não dá. E mesmo assim, se eu fizer o bug do emote aqui, eu vou cair num lugar. E eu já mostrei pra vocês, né? Que não tem nada. É o vazio do mapa. E tem essa porta aqui também, ó. Não, galera. Só o frango Cluck que fica falando, né? Nossa. Eu acho que não vai ter um final novo, galera. Eu acho que o final novo vai ser no capítulo 2. Eu acho que essas atualizações aí do dia 30 vai ser somente poderes e algumas coisas a mais, né? Ó, é o seguinte. Já que eu testei aqui a roupa do zelador, né? Tentei abrir as portas, né? Que eu tô com a chave aqui e não funcionou. Mostrei aí o que vai vir na atualização por enquanto, né? Vamos ver se eu consigo ver esse personagem aqui que parece um monstro roxo, ó. Ele fica escondido no meio das bolinhas. E é o seguinte. Pra tentar bugar, né? Achar, né? Esse personagem, galera. É exatamente aqui, ó. E uma área aqui, ó. Que você consegue cair nessa parte. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu espero que sim. Vai, vai, vai. Ah, eu caí. Olha lá. Fica bem do lado das bolinhas. Ó, o bom que eu tenho o Revive aqui, ó. Então eu consegui reviver. Eu vou usar um boneco aqui, ó. Um brinquedo. Pra atrair o Jackson. Vamos cair aqui agora. E vamos ver se eu vou conseguir. Tem que ser bem certinho, ó. No vermelho. Vamos ver se eu tenho uma visão aqui. E se o monstro aparece, né? Ah, consegui. Boa. Deu certo. Galera, estou embaixo da bolinha de piscina. Olha só. As bolinhas estão se mexendo. E é o seguinte. Parece que... O monstro da piscina de bolinha não está por aqui, galera. Olha só. Só estão as bolinhas espalhadas. Pena que ele não é atraído, né? Pelo brinquedinho aqui, ó. Se eu comprar um brinquedo... Deixa eu carregar aqui, ó. Vou tentar comprar um brinquedo, mas... Ele não vai vir, porque... Eu já testei, já joguei o brinquedinho na piscina de bolinha. E não funcionou. Eu vou tentar jogar aqui. Deixa eu comprar um brinquedo aqui, ó. Power Ups. Um brinquedinho. E vamos jogar aqui. É capaz do Jackson vir até aqui. É, mas... Caiu lá em... Caiu bem... Lá no fundo, galera. Nossa... Não tem como ver o monstro da piscina por aqui. Eu acho que esse lugar é o lugar mais perto pra você ver, galera. Porque... E se eu tentar pular ali? Será que dá? Eu não sei. Eu vou tentar pular ali. Eu vou usar a clã que cola, porque eu vou ficar bem rápido. Eu vou tentar pular ali. Mas realmente ele não aparece, ó. Só fica caindo as bolinhas. E é isso. Deixa eu ver. Vamos lá. Vou tentar pular. Ai, quase. Eu acho que não dá, galera. Não dá. Nossa. Não dá. Eu acho que não tem como subir naquela área. Galera, essa parte aqui do basquete... Vocês perceberam que o sapo Rufus, ele é do basquete, né? Porque ele tem um tênis e um chapéu do basquete. E essa é a área dele. Nossa, o Jackson veio aqui? Vou jogar nele. Ele ficou preso na porta. Olha só. E referente aos personagens novos, que é esse aqui, ó. O coelho. E a menina lá, né? E o outro que fica lá na área do lixo. Esses personagens novos, eu acho que não vai vir no capítulo 1. Só no capítulo 2, galera. Essa atualização do dia 30 é somente itens que vai vir, né? Que vai vir. E algumas coisas a mais. E eu acredito que o final não vai vir agora. Eu acho que o final vai vir somente no capítulo 2. Eu espero que não, né? Eu espero que eles mudem aí, né? Coloquem lá no X, né? Na plataforma X. E vai ter um final diferente. Mas, pelo que vocês estão vendo aí, ó. Tá falando aí que só colocou poderes, né? Curiosidades. E por enquanto não tem nada falando aí sobre um final diferente. Vamos aguardar, galera. Porque essa atualização vai vir no dia 30. E eu quero ver se realmente vai vir essas coisas aí. Eu espero que eles coloquem um final novo e totalmente diferente. E esse é o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve aí. E assistam esse vídeo aí do lado, ó. Que tá muito bom.